Música Olá pra você ligado no portal Assisit, nós falamos ao vivo aqui da cidade de Florínia. Nós viemos acompanhar o acender das luzes de Natal e ao nosso fundo você já pode ver um pouco dessa decoração incrível que a prefeitura preparou pra população e também pra toda a região que quer vir visitar. Aqui ao meu lado o Padre Rodrigo que vai falar um pouco pra gente, né Padre, sobre o Natal, essa data aí que marca tanto a vida das pessoas, um momento muito especial que as pessoas refletem sobre a sua vida, sobre família, sobre perdão. Fala um pouco pra gente sobre essa data tão especial pra igreja católica. Então, muito boa noite. O Natal é um dia muito especial porque é a vinda do nascimento Jesus do nascimento do Filho de Deus, o menino Jesus que veio a este mundo. Ele que é Deus Todo-Poderoso por todos os séculos decidiu tomar carne e alma humanos e vir a este mundo. Então, por isso que é um dia tão especial. E por que é um dia especial pra família? Porque é justamente nesse dia que nós também nasce a Sagrada Família. A Maria, Jesus e José. São José que é aqui o nosso padroeiro, que foi o pai putativo de Jesus, né? E legal, pai legalmente falando de Jesus, né? Que deu o carimbo, a marca dele de judeu. E aqui estamos, nesta praça aqui lindíssima, com a parceria aí, com a Secretaria da Cultura do nosso município, com o nosso prefeito municipal, né? E agradecidos porque ficou maravilhosa, né? A praça. Graças a Deus. Então, o Natal é este tempo especial, tempo de família, justamente para pensar, né? Planejar também a nossa vida, o nosso futuro, né? E realmente, né? Estar em família, né? Juntamente com o menino de Jesus. E padre, a gente tem também aqui ao nosso lado, depois a gente vai mostrar pro pessoal que tá em casa acompanhando, o presépio, né? Que é aí um dos símbolos do Natal, né? Fala um pouco pra gente sobre esse momento do presépio que é retratado. Sim, o presépio é uma representação, né? Do nascimento de Jesus Cristo. Ali nós vamos ver a imagem de São José, de Nossa Senhora, também vamos ver a imagem dos reis magos, os três reis magos, também vamos ver os pastores, vamos ver os animais, onde Jesus estava ali na manjedoura, né? Que ele veio a este mundo de um modo muito simples, porque o que é mais importante é o momento, é o que está sendo realizado, que veio a este mundo, veio a nossa salvação. Então o presépio representa tudo isso de uma forma gráfica, né? Visual, para que nós recordemos o que Deus veio fazer a este mundo, né? Veio nos trazer a paz, veio nos trazer a luz, a harmonia, a verdadeira felicidade, né? Veio nos trazer a salvação. Padre, pra finalizar, deixa uma mensagem de Natal pra todos que estão nos assistindo. A todos os amigos, a todas as amigas do portal Acessite, que Deus possa fazer da vida de cada um de vocês um excelente Natal, que este Natal possa iluminar a vida de vocês, para que sejam verdadeiros filhos e filhas de Deus, que possam alcançar a verdadeira felicidade, que é um dia glorificar a Deus no céu. Deus abençoe. Obrigado, padre, pela sua participação. E você, fica aí com a gente, que nós vamos dar uma volta aí agora e mostrar pro pessoal que está em casa um pouco dessa iluminação lindíssima aqui da cidade de Florínia. Bom, pessoal, é isso. A gente está mostrando aqui pra vocês agora a praça aqui da Igreja Matriz em Florínia, toda a decoração de Natal pensada, planejada pela Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria de Cultura, que preparou todo esse espaço. Hoje, aqui na cidade de Florínia, ainda terá a chegada do Papai Noel, também terá logo ali na frente. Nós vamos tentar acompanhar um pouco o coral que vai se apresentar ali, o coral da terceira idade aqui de Florínia, que vai fazer uma apresentação. E a gente vai tentar acompanhar um pouquinho. Enquanto isso, vocês vão vendo, vamos mostrar aqui o presépio. O padre estava falando do presépio, né, que é um momento, um dos símbolos, né, do Natal. E aqui a Prefeitura Municipal preparou um lindo presépio pra representar aí essa data tão importante que é o nascimento de Jesus. Nós vamos agora nos posicionar ali na frente do coral pra ver se a gente consegue acompanhar um pouquinho da apresentação, mostrar pra vocês que estão em casa. E realmente aqui ficou incrível. Tem esse arco aqui que dá de porta de entrada com a igreja, né, Matriz. Uma grande árvore de Natal aqui também. Pro lado de cá, a gente consegue ver as decorações de pisca-pisca, as árvores, algumas esculturas de anjos também, a fonte iluminada aqui, toda com luzinhas também, recebendo essa iluminação. E acho que agora vai começar o coral, a gente vai se posicionar ali na frente pra acompanhar um pouco sobre essa apresentação preparada aqui na noite dessa sexta-feira, primeiro de dezembro, primeiro mês, primeiro dia do mês. E a Prefeitura de Florínia abre aí as suas atrações de Natal. Então nós vamos acompanhar aqui. Chega pra cá. Chega pra cá que elas se ensaiaram e estão muito bonitas. O clima de sonho se espalha no ar Pessoas se olham com brilho no olhar A gente já sente chegando o Natal Que é tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar pro céu Fazendo um pedido Amando Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso de ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente sentar Me diz porque só no Natal é assim Que você nunca tivesse mais fim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra dor sem ter distinção Um gesto, um sorriso, um abraço no que for O melhor desejo de mim É só um amor Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de espalhar a alegria Eu tenho certeza que a gente é capaz de fazer com que fosse Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente é capaz de fazer com que fosse Natal todo dia 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 E o Portal Assisite segue aqui Aguardando a chegada do Papai Noel Pra mostrar esse momento pra você que tá em casa Lembrando que Fica o convite pra toda a população da região Pra vir prestigiar também A iluminação aqui da cidade de Florina Trazer seus filhos Pra brincar na praça Pra tirar foto Papai Noel vai chegando ali Numa carreata O Papai Noel tá chegando O Papai Noel tá chegando O Papai Noel tá chegando Toma cuidado na rua Toma cuidado na rua Vem pra cá Vem pra cá Não vai na calçada não Nós vamos acompanhar aqui Papai Noel chegando E vai entrar aqui E a gente vai pegar todo esse momento Pra mostrar pra vocês A alegria das crianças Em receber o Papai Noel Aqui na cidade Papai Noel chegando aqui Já jogando as balas A criançada pegando Aproveitando esse momento Momento de muita alegria Aqui na Em Florina Olha o Papai Noel chegando A criançada brincando Se divertindo Seguindo o Papai Noel E é isso pessoal Com essas imagens A gente vai ficando por aqui Fica o convite Pra você vir visitar Florina Vir aproveitar Tirar sua foto Seu retrato E curtir aí Esse momento de Natal Outros detalhes Você acompanha no portal Assisit Até mais